George Martin diz que gostaria de escrever mais sobre os Targaryen. Em entrevista concedida ao portal inglês The Guardian, Martin afirmou que está muito feliz com sua experiência em fogo e sangue, se divertindo ainda mais escrevendo material que serve como a base de House of the Dragon do que com a confecção de Os Ventos de Inverno, que continua por lançar. Ele disse ainda que existem dentro da obra outras tantas histórias para serem exploradas, e que ele adoraria ter o tempo necessário para escrever todas elas. Falou Martin sobre o tema. Há romances embrenhados nela. Se eu fosse 30 anos mais jovem, eu poderia facilmente escrever uma série sobre a dança dos dragões, ou poderia escrever a história da conquista de Aegon. Cada um dos 13 filhos de Jaehaerys e Alysanne tem uma história que poderia ser contada sobre ele ou ela, sua ascensão, sua queda, seus triunfos, suas mortes. Foi muito divertido criar, muito divertido viver naquele mundo novamente. Para mais informações sobre a série que está por vir, não deixe de se inscrever no MGF. Obrigado. 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 Obrigado.